dentro do mesmo assunto ainda colocou a medida protetiva mas na verdade o homem ele é uma pessoa tranquila mas a mulher foi lá, pediu a medida protetiva e o juiz liberou a medida protetiva pra ela só que quem aproxima e quebra essa medida não é mais ele é ela essa pergunta, aí sim você foi pro campo da polêmica você quer polemizar mesmo tá aí pra isso mas na verdade a vida real é isso é claro então essa situação tem uma situação dessa que ficou muito famosa, que foi o caso dado da Olabella com a Luana Piovani mas eu já era professora dessa disciplina em que pede eu tenho só 25 anos Rogério, eu comecei a dar aula muito cedo você tem cara de 18 mas isso foi algo que era assim caiu na mídia de uma maneira fantástica e todos os centros de estudos jurídicos todos os cursos de direito começaram a discutir então eu trago agora pra nós dado da Olabella estava com a medida protetiva em seu desfavor em favor da Luana Piovani decretada ele estava num restaurante e ela que chegou ele estava primeiro e ela chegou depois e aí ela viu que ele estava lá ela deu um tempo pra ele se retirar ele não se retirou ela chamou a polícia e ele foi preso foi retirado do local e ele havia chegado primeiro e ela chegou depois o entendimento que prevalece Rogério mas não é pacificado você vai encontrar juízes que discordam inclusive já teve um aqui em Grupi que discordava disso e eu tive um embate com ele com todo o respeito assim a gente debateu sobre isso que quem causa o constrangimento tem que sempre pagar o preço certo? é mais ou menos esse é o raciocínio da lei é mais ou menos esse é o raciocínio do código penal, civil quem causa o constrangimento tem que pagar o preço então assim a vítima estava se relacionando foi espancada ela nunca bateu naquele homem tem uma medida protetiva um exemplo do espancamento lembrando que tem várias violências estamos trabalhando com um exemplo foi espancada ela chega num restaurante para jantar ela tem direito de jantar mesmo se ele já estava lá primeiro porque ela não tem por que pagar um preço se ela não cometeu nenhum constrangimento concorda em número de incêndio legal então é mais ou menos isso se a pessoa estava lá e a vítima chega como ele que causou todo o mal ele que espancou mesmo ele estando primeiro ele tem sim que levantar se retirar e aquela vítima tem direito de sentar e jantar e ir embora para a casa dela ela não tem por que pagar um preço de algo que não foi ela que fez né então basicamente é isso mas lamentavelmente eu te digo que tem juiz que não entende assim isso é muito triste ao meu ver é um juiz que está despreparado para estar sentado naquela cadeira eu estou sendo ousada mas eu concordo eu penso assim né porque ele está ali na vara de violência doméstica com esse posicionamento a mulher como mais frágil sofrendo a violência e depois tendo que sofrer de novo sair de um restaurante se constranger não foi ela que deu causa no código civil aquele que deu causa ao ilícito não tem que arcar em todas as situações porque que aqui seria diferente exatamente comunica com o código civil exatamente o raciocínio holístico da legislação holístico é um termo mais complicado eu já vou explicar né o raciocínio global da nossa constituição é basicamente tem situações pontuais diferentes tem exceções claro a gente aqui a gente sabe que o direito é complexo as leis são complexas a gente não está sendo generalizando né e sendo extremamente taxativo mas de um modo geral o raciocínio é esse não está